Ah, queimei meu bolo. Ju, o que eu faço agora? TPMers, bem-vindos ao nosso quadro novo, o Saque do TPM, onde vocês me perguntam o que vocês quiserem sobre confeitaria. E eu aqui vou responder tudinho. Eu selecionei aqui algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Por sinal, muito obrigada a receber várias perguntas muito legais, que eu tenho certeza que vão agregar demais pra quem tá assistindo. A primeira, da Marilene Melo. Ela pergunta assim, Ju, como medir a quantidade de massa pra cada forma, pensando no quanto ela vai crescer? Às vezes acontece dela crescer tanto que chega ao ponto de derramar. Tem alguma dica pra saber medir a quantidade correta pra cada tipo de forma? Tem uma regra básica da confeitaria que a gente deve encher uma forma até dois terços dela. Ou seja, a gente tem que deixar mais ou menos um terço pra dar espaço pro bolo crescer e não esparramar tudo e fazer a maior lambequeira no seu forno. Por isso, não coloquem de jeito nenhum massa até o topo da forno, porque onde que o seu bolo vai crescer? Aonde? A próxima pergunta é da Rodrigues, Camila Rodrigues, acho que ela pôs Rodrigues.Camila. Ela perguntou, por que os bolos que faço sempre ficam muito fofos e quebram quando eu vou colocar o recheio? Bom, tem dois fatores importantes que podem sim fazer o seu bolo quebrar ao cortar e ao rechear. Primeiro é que se for um bolo amantegado, ou seja, um bolo com muita gordura, ele é um bolo muito mais difícil de trabalhar, porque ele tem muito mais umidade. Então fica difícil da gente cortar perfeitinho e tirar e tudo mais, sabe? Por exemplo, um pão de ló é muito mais fácil da gente trabalhar, porque ele é muito mais elástico devido à quantidade de ar. Esse é o primeiro fator, o segundo fator, que se o seu bolo quebra quando você vai cortar ao meio, é porque você não segue a minha dica. Desverar o seu bolo, esfriar. Provavelmente o seu bolo estava quente. E não existe corte que exista a um bolo quente, tá? Então é importante você entender qual massa você está usando e qual é a temperatura do seu bolo na hora de cortar. Ele tem que estar completamente frio, porque ele vai estar muito mais estável pra trabalhar. A Francie Monteira, ela perguntou, toda receita de bolo com recheio e cobertura, devo usar manteiga sem sal? Aí vem do seu gosto. Você gosta de um bolo um pouquinho mais salgadinho, de uma cobertura um pouquinho mais salgadinha, vai na manteiga com sal. Se não, vai na sem sal. Eu sempre prefiro sem sal, porque se eu quero colocar um pouquinho de sal pra acentuar o sabor, eu coloco no meu gosto, um pouquinho mesmo. Porque às vezes eu acho que tem algumas marcas de manteiga que são muito salgadas demais, então toma cuidado. Eu sempre prefiro sem sal nenhum. Essa foi uma pergunta que eu recebi demais, então eu vou colocar duas pessoas que me perguntaram quase a mesma coisa. A Rociane Genestra e a Paula Viana. Elas me perguntaram, por que que o meu bolo, quando eu desligo o forno, está grande, bonito e quando esfria, diminui e fica murcho? Que ódio, né, gente? Você faz lá com todo o seu amor, todo o seu carinho, coloca amor ali naquela massinha. Você vai abrir o forno, o que acontece? O pão de ló, principalmente o pão de ló, ele murcha. Por que? É a troca de temperatura. O que faz o nosso bolo crescer, principalmente o pão de ló, que é feito a partir dessas bolinhas de ar. As bolhas de ar crescem a partir do ar quente. Então quando tem essa troca de temperatura de ar quente pro ar frio, ele tende a murchar, porque as bolhas de ar evaporam com o ar frio. Então o que a gente tem que fazer? Espetou o palitinho, ele saiu limpo, deu o tempo certinho do seu bolo pra assar, você vai fechar o seu forno, deixar ele esfriando no próprio forno. Faça essa troca de temperatura de uma maneira mais delicada. Abra um trechinho do seu forno, sem tanta pressa. Não espere o bolo ficar pronto e já tira do seu forno, que com certeza ele vai murchar, tá? Tem um pouco mais de delicadeza. O Victor Underline Brunetti me perguntou, fiz um bolo pra minha esposa e ficou ruim, o que eu devo fazer? Vai na padaria e compra outro. E a nossa última perguntinha de hoje, gente, vocês lotaram o meu Instagram com essa pergunta, eu não fiz questão de vir aqui esclarecer ela pra vocês, tá? Por que que o meu bolo de cenoura dá sempre errado? Eu sei que sofrimento é esse, gente, porque eu demorei pra acertar um bolo de cenoura e eu vou contar pra vocês. O que que faz o bolo de cenoura dar errado? A cenoura. O que acontece é que a cenoura, ela tem muita fibra e ela impede com que o bolo cresça e fique fofinho, que as bolhas de ar cresçam dentro do seu bolo e fique um bolo fofinho, aerado. O que que ela faz? Ela faz com que o seu bolo fique solado e mais pro lado cremoso do que fofinho. Então as dicas é a gente tentar quebrar ao máximo essas fibras da cenoura. Então o que você pode fazer, que é o que eu faço, eu corto as cenouras bem pequenininhas pra não atrapalhar em nada a minha massa. Outra coisa que vocês podem fazer, se vocês se sentirem mais confortáveis, é cozinhar essas cenouras primeiro pra depois baterem, ou até fazer antes um suco de cenoura. Quanto mais a gente conseguir quebrar essas fibras, mais um bolo fofinho a gente vai conseguir ter como resultado. Ou seja, o problema do bolo de cenoura é a cenoura. Então é isso, tem que triturar até essa fibra não atrapalhar mais a nossa vida, entendeu? Porque, querendo ou não, o bolo de cenoura é muito bom, né? Esse foi o primeiro episódio do Que Meme é o Bolo, lugar onde vocês podem desabafar todos os erros da confeitaria de vocês, o que vocês querem saber, por que que não dá certo, por que que dá errado. Enfim, estou aqui toda terça-feira pra responder as perguntinhas de vocês, mas pra isso vocês precisam deixar as suas perguntinhas lá no Instagram do TPM, arroba TPM pra que te quero. Ou aqui embaixo também, nos comentários, aproveita aqui esse passinho pra isso também, que aí toda terça-feira eu vou selecionando algumas perguntas e vou respondendo aqui pra vocês. Como a vida do Que Meme é o Bolo vai ser muito longa, não se preocupe se a sua pergunta não entrou hoje, tá? Provavelmente ela vai entrar na semana que vem, ou na outra, ou até o resto da vida. Imagina eu, velhinha, fazendo Que Meme é o Bolo? Então se você amou o Esquadra Novo que a gente preparou com muito carinho, aproveita e dá o like de vocês, aproveita também pra se inscrever no TPM, ativar o sininho pra não perder o próximo Que Meme é o Bolo. E essa semana também tem Bolo do Zodíaco. Tamo caprichando nessas séries, hein? Tchau! Tchau!